Uma explicação rápida aqui no início do vídeo, a gente está enfrentando a Eternal, que é basicamente considerado o melhor time do mundo, eles são da Europa, e a gente está aí no último mapa contra eles, porque está 1x1 esse confronto, a gente jogou contra a Oni, eles ganharam, e contra a Nersie a gente ganhou, e agora é o confronto de Spirit, acredito que o Phenom vai estar postando tudo no canal dele, acho que o Cafulio também vai estar postando no canal dele, vou estar deixando aqui o canal dos dois na descrição. E é isso, fiquem aí com esse confronto de Spirit, a revanche contra o melhor time do mundo, a Eternal. É 4 spawns juntos, né, Bravante? Boa sorte. Up de Guerra, SPA... Up de Guerra, SPA... Uau, Uau, Uau... Uau, Uau, Uau... Ah, doi, Uau... Ok. Eu perdi, veja Eu acho que ia pegar, né? Eu perdi, veja Provavelmente eles dão um struggle para jogar com 10s dali depois Eu perdi, veja 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 2 e 4 Portão 2 e 4 Eu perdi, veja 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 Eu perdi, veja, veja, veja Eu perdi, 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 veja Avisa a phase Tá no feno, tá no feno Já já vai ser phase em mim Eu pego o gen, ninja Solta, 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 solta Caveira, caveira Solta, vou morrer agora, cai palhete Eu tô longe, tô longe Ele só pegou Tá tranquilo, só jogar por gens Agora me dá tempo de gancho Vem no 4 que eu tô Ele tá indo no sentido dupla Parou na minha frente, phase, não sei Talvez dupla Veio na gente, vai pegar minha Vou... Vai te dar pop ali, eu vou tendo pro save do feno Eu tô no 4, tá? Preciso popar esse gen Aham, fica aí, fica aí Feno, eu vou te salvar se ele volta Quer que eu te resete? Volto, 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 volto Ele chutou o gen? Chutou Morre fundo um lá, Feno, se ele for em você Só morre fundo um Tá, só comita o bless comigo, GG Calma aí, eu não quero tomar risco só Tá tranquilo Faze, phase, phase, caveira Ô, ninja, bora, buzão, ninja Busão, buzão, ninja Só cai agora Busão, buzão, ninja Busão, buzão, buzão Me pegou, vai me matar Solta o pain res, não esquece Eu aviso o pain res Comita com a vida esse gen Cara, pain res em uns 5 segundos Tá aviso Pain res agora, tá, solta, solta Vocês terminam? A gente comita com a vida Termina, termina, termina Meu Deus Qualquer coisa toma cat Foda-se Não solta por nada, não solta por nada Nice, GG Ganhamos o The Eternal Meu Deus do céu Não, não faz isso, só joga Nem me serve Quem tá no gen aí Tá comigo, tá comigo na check Tô indo pro 4 Mas eu caio Vou cair 4, vou cair 4 Vou cair agora, caio agora Eu tenho um botan aqui pra ver Ele não vara Eu não soltei o gen, eu tomei cat Pra não vir skill check de azar, mano Crazy, caí Meu Deus do céu Melhor esse aqui tá Ah, eu não vou soltar não, eu solto não Solta pra não tomar cat Nice, mano Nice 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 Oh O O mod dele chamou... chamou a gente de noob De burro Que mesmo jogando 200 de ping A gente é um bosta Isso não muda nada Que ainda continua sendo merda E... eles sabendo que... Agora palavras do Knife Lash, tá? Vamos agir no mod falando isso É legal, é legal vocês saberem que 200ms não muda o fato de que... Até botando aqui Isso aí, ele não muda o fato de que joga mal por causa do ping Ambos jogaram com o ping ruim Mas vocês jogaram melhor por causa da desvantagem do ping Qual o problema? Nós sabemos que seu ping é esse Mas a gente não tem nada pra dizer sobre Não, eles falam que a gente não manja melhor de ping...